E foi dada a largada para a escolha da mascote dos Jogos Olímpicos de 2016. Dois animais da fauna brasileira estão entre os candidatos. Ano passado, escolhemos o representante da Copa do Mundo no Brasil. A nossa Copa do Mundo de 2014 tem a sua estrela. O tatu bola nas cores branco, amarelo, azul e verde é uma gracinha. Mas o nome, bem, foi escolhido por um processo de votação na internet. Entre as combinações de amizade e júbilo, azul e ecologia e futebol e ecologia nos deram três opções. Amijube, zuzeco e fuleco, que acabou vencedor do concurso. Até agora o tatuzinho fuleco não está com essa bola toda. Fuleiro! Mas há quem aposte que ele será um sucesso. É um nome legal, combina com o personagem. A escolha alerta para uma espécie da fauna brasileira, que está incluída na lista de animais com risco de extinção. A outra aposta é para a Olimpíada. Quem será escolhida a mascote de 2016? E isso a gente só vai saber no final do processo seletivo, no segundo semestre de 2014. O Comitê dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos abriu em dezembro o edital. Em poucas semanas, mais de 200 empresas interessadas buscaram informações no site oficial. A expectativa é que essas personagens possam representar a cultura local. É muito importante que a mascote, como uma personagem, como uma embaixadora dos Jogos, represente a cultura e a identidade da cidade-sede e do país-sede. Sozinha a figura da mascote dos Jogos vai representar 25% do faturamento com a venda dos produtos licenciados durante a Olimpíada. É muita responsabilidade. Por isso a gente já começa a imaginar como seria a imagem gigante das nossas duas primeiras candidatas, recepcionando as delegações aqui na entrada do Parque dos Atletas. O governo e a prefeitura do Rio testaram a popularidade do macaquinho muriqui. É um animal da nossa mata atlântica e querido entre as crianças. Já empresários envolvidos com as obras para a Olimpíada têm a preferência pelo mico leão dourado. A espécie está na lista das ameaçadas de extinção e conta com programas de proteção ambiental. Uma mascote pode ser um animal ou uma figura abstrata. Quem sabe a nossa seja tão popular quanto os cinco bonequinhos mangás de Pequim em 2008? Ou o mais lembrado de todos, o ursinho Misha, da Olimpíada de Moscou em 1980? É esperar para ver. E se ainda não há nada de oficial, façam as suas apostas. O marry do ou 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 ou do ou do ou do ou do ou do ou do ou. Observe! E mudar para a relação à discussão, Empress Marteviam, Obrigado.